E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Final Fantasy X, mano. Opa, tem como comprar item aqui. Ahn... Não vou comprar nada não, mano. Comprar só uma... Pra High Potion, vai. Tá, vambora. Vamos escapar dessa prisão aqui. Galera, não esquece... Eita, bicho, mano. Embaixo d'água. Que bicho é esse? Ahn... Dragons... Opa, eles pulsam três vezes. Beleza. Ahn... Eu vou dar um Silence Attack nele. Morreu, petrificado. Beleza, tá carregando. Caramba, dá bastante cano. Vou roubar de novo. Mais Dragon Scale. Nossa, tomara que não morra ninguém. Boa, petrificou. Cara, essa bola é muito boa. Essa bola que o Waka tem de petrificar é muito roubada. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Nossa, mano. Entupiu de bicho aqui, mano. Vamos roubar. Mais uma Dragon Scale. Vou roubar geral. Esse aqui é fraco contra a eletricidade. Ninguém tem arma com dano de eletricidade. Talvez o Tidus tenha uma. Weapon. Long Sword Ice Brand. Não tem, mano. Ninguém aqui tem uma. Uma espada com dano de eletricidade, pô. Vou dar delay ataque nele. Caralho, olha o dano, mano. Beleza. Esse aqui tem que morrer. Aquele é amarelo também. Boa, petrificou. Sorte que esse ataque é roubado. Esse ataque que petrifica é extremamente roubado. Vai, morre. Boa, morreu. Deixa eu me curar aqui. Vou usar uma Expulsion, vai curar tudo. Dá uma Esfera. Agora morre. Cara, que item roubado essa bola? Pena que não ativou a habilidade antes. Vamos salvar aqui, que a gente enche a vida, né? Nossa, tomara que não tenha chefão aqui, né? Meu, piora, hein? Olha o bicho que apareceu, mano. Tá, vamos misturar. Vamos jogar bomba neles. Electro Marble. Cadê? Bom do cor. Toma. Otário. Beleza. Eu dou pouco dano nesse bicho aqui. A cabeça dele é coberta por uma... Uma casca dura. Eu curei ele. Mano. Curei ele com dano de água. Eu devia ter prestado atenção no dano... Na cura que ele podia receber. Vai, PT, fica. Aê, morreu. GG. Bola oficial. Aê, parece que a gente chegou em algum lugar. Tem uma saída. Só tem monstro aquático aqui, mano. Se usar dano de água neles, eles se curam. Porra, é essa, mano? O que que tá acontecendo? Uaaaaa. What the fuck? Vou abrir as fechaduras, mano. Se não, eu tô fudido aqui. Não tem como voltar com esse bicho, não. O bicho veio atrás. Meu Deus, eu tô ferrado. Peraí, eu vou roubar ele, mano. Ah, ele é zumbi. Ele é fraco contra magia de cura. Oba. Ah. Será que a gente consegue matar esse bicho? Sinceramente. Cara, ele é zumbi, mano. Quais elementos ele... Vamos dar um especial nele pra ver o que acontece? Tem que ver se ele perde vida só por curiosidade. Ah, perdeu bastante. Mas não o suficiente. Nossa. Vai petrificar alguém. Caramba, pensei que ele pode petrificar ela. Aê, conseguimos fugir. Uai, não conseguimos fugir. Tá, vamos ver se eu posso usar um healing spring nele. Não. Tá, ele é fraco contra... Ele é fraco contra magia de cura. Eu vou tacar poção nele. Vai que ele perde vida. Ele perde! Ah, ele não pode atacar de volta aqui. Entendi. White magic. Eu não tenho white magic pra atacar nele. Vou tacar poção nele. Toma. Quantos danos será que eu dou nele com a porrada? Ah, eu dou mais do que com poção. Retrificou o aka, mano. Caralho, o aka morreu. Não. Não, 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 não. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito que o aka morreu. Eu vou ter que matar ele. Eu vou ter que matar ele sem o aka, velho. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Toma. Falta mais duas. Mais três poções e ele morre. Mais uma, depois dessa daqui. Caramba, mano. Que idiota esse bicho, cara. Ele petrificou o aka, o aka morreu na hora. Caramba, o aka não ganhou XP. Atos. Sacanagem. Uma, desde ali. Engraçado. Uni! Você está tudo bem? Temos League 1 F inverse. É bom poder ter você de volta. Obrigada. Ah, eu... Kenoc. Por que você? Eu tenho salvado ele. Ele era um homem que queria poder. E o grande poder ele tinha, mas ele tem medo de perder ele. Tremblando com inimigos semelhantes, ele passou o dia em torno de desculpas, derrubado por seus pecados, não sabendo o rest. Ele matou ele. Ele matou ele. Isso, Yuna, é por isso que eu preciso. Venha, senhora Yuna. Venha comigo para Xanarkand. A cidade morta. Com a morte em nosso lado, nós vamos salvar, Spira. E por isso, eu vou levar de você sua força, Yuna. Sua vida, e se tornarei o próximo... Mãe! Eu vou destruir Spira! Eu vou salvá-la! Você é totalmente louco! Mãe! Kimari! Caralho! Caralho! Kimari enfiou a lança no peito dele! Unpleasante. Muito bem. Eu vou lhe dar a sua morte. Você parece que quer que ela seja assim. Não mata o Kimari! Não mata o Kimari! O Kimari, não! Que porra é essa? Que porra é essa? Caralho! 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 Não tem jeito! Eu estou lutando! Eu disse, vai! Vai, corre, porra! Se o Kimari falou, o Oron também tá falado! Caralho, mano! O Kimari vai morrer! Eu não vou deixar o Kimari atrás! Ele é um guardião. Protetindo você é tudo. Oron! Isso é certo! Nós somos todos guardiãs! Sim! E você sabe o que é isso? Ah, ele vai voltar. Caramba, mano. Beleza. Não tem o que fazer, mano. Não dá pra deixar o Kimari pra trás, não. Vamos salvar. Onde que salva aqui? Acho que esse aqui. Beleza, vamos comprar uns itens aqui, mano. Qualquer coisa que você quer, eu ganho. Beleza. Vamos comprar umas poções que a gente gasta, tipo, muita poção naquela luta ali. Restocar, ahn... Ahn, aqui tem coisa... Traitor ou não. Lady Yuna sempre foi uma amiga. Ó, o Okana sabe que a Yuna não é traidora. Tá, cadê o item que a gente ganhou com a... Com a Riku? Era um Brake. Brake, Muckles. Causa Stone Touch. Isso é bom pra caramba. Vamos colocar umas habilidades aqui na Yuna. A gente não tinha colocado naquela hora, porque ela tava grindando. Hum... Putz, tinha uma parada de nível 4 ali que eu não peguei. Será que eu não consigo voltar? Depois eu venho aqui e pego essa parada de nível 4 aqui. Pra aumentar a minha sorte. Tá, tem mais alguém pra adicionar? Lulu. Hum... Move. Ela não morre pra outro lugar. Só morre pra cá. Hum... Tá, não tem muita coisa pra pegar. Vambora. Vamos lá enfrentar o inimigo na frente. Vambora, Komari. Hum... Eu vou buffar geral. Deixa eu tirar ela. Tocar o Auron. O Auron dá mais dano nesses inimigos aqui. Puxido. Shooting Star. Não. Dragon Fang. Você. Vambora. Toma. Uai, só pegou em um só? Não, sacanagem isso, mano. Só pegou em um inimigo só, mano. Não, aí é foda. Eu pensei que fosse pegar em mais um inimigo. Pegou em um só. Tá Dark Buster em geral. Nossa. Caramba. Caralho. Out of range. Beleza. Não consigo atacar aquele ali. Cara. Vou dar haste pro Waka. Não morreu. Vai morrer agora. Tá Mega Potion. Caramba, mano. Tchau. Toma. Então era só matar o da frente que liberava os de trás. Nossa, bastante XP nesse caminho aqui, hein. Tá, seguinte. O Auron tá com uma espada que não é boa. Piercing. Strange. Light Strike. Tetra. Vou pegar umas paradas aqui que parecem ser boas. Defesa mágica, HP. Ah, beleza. Eu tinha como ufar as armas. Cadê a arma do Auron? Depois eu faço isso. Vambora. Espera. Não dá pra fazer isso agora, mano. Auron. Não, não dá. Tudo eu faço. Nossa, de novo, mano. Nossa. De novo, mano. Nossa. Nossa. Só chutão na cara, mano. Morreu. Tem como. Vamos dar... Vamos dar Haste pro Auron. Nossa. Ataque o Buster, não deixa atacar Aí, errou Otário Vai morrer geral Eita caralho, Overkill A gente tá ganhando muito SP, mano, pra esses inimigos aqui Vamos trocar a formação Na real não, deixa a formação do jeito que tá Você está com nós, Oren? Eu sou um guardião também, você sabe O Tidus tá meio puto com o Auro Vamos dar, o Buster não vai atacar Não vou deixar atacar Aí, errou Pau Nossa, não morreu Não morreu, velho Vai tomar daque ataque Toma Opa Victory Ah, cadê as habilidades da Yuna? Pra curar a gente Aí sim Cara, eu vou trocar Não, não vai precisar Não vai precisar trocar ninguém, não Bora só Vou dar haste no Auron Que ele é mais forte Não vai precisar Nossa, não reduziu o dano dele, o Power Breaker. Parece que o Power Breaker não funciona nesses inimigos mecânicos. É fraco contra fogo ele, pelo que eu tô vendo. Deixa eu fazer um teste. Não. Merda. Parece que ele é fraco contra fogo. Deixa eu fazer um teste aqui. Não, não é não. Deve ser água pra casa dele. Vamos salvar aqui. Deixa eu ver aqui os personagens. Vamos vir aqui em Spirit Grid. A gente chupou bastante. Hmm, dá pra vir até aqui. Delay Buster. Isso é bom pra caramba. Vamos para o Auron? Ahn... Acho que aqui... Mental Break. Mental Break. Mental Break deve reduzir o dano mágico. Vamos embora. Olha o Kimari tá vivo ainda. Olha o Kimari tá vivo ainda. Bagulhento. Tá. É... Vou dar Reish em mim. Vou falar. Toque. É bom ver você novamente, Lady Yuna. Mas você não pareceu feliz. Eu só vou ser feliz quando você vai para o Flávio. Ahn... Defesa mágica da Yuna aumentou. Nossa, de novo? Caramba. Cacete, velho. Vou dar jeans nele. Vai que funciona. Ae, Lucky. Deixa eu falar com ele. Então, vocês também procuram a liberdade dessa vida dolorosa? Você fala muito demais, Seymour. Opa, aumentou a força dele. Vai dar mais dano. Eu vou curar o Kimari, que ele tá com menos vida. Beleza, cachorro. Caramba, mano. Tem que destruir essa parada aqui. Não, 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 não. Olha o dano disso, cara. Vou buffar a Yuna com o Reish. Matei. Ahn... Ahn... Interessante. Então, tipo... Ele absorve vida quando morre e o Seymour também absorve vida quando tá morrendo. E o Kimari vai morrer. Ahnão, foi na Yuna. Vou dar dano uns dois com Slice em Dice. Vou procurar o Tardos. Vanset não dá nada. Não rouba nada. Matar o bicho. O bicho vai roubar a vida dele. Aí sim. Cadê o Soft? Caramba, quase que ele petrifica a Yuna. Errou, otário. Vai tomar a Bahamute na cara. Vamos lá. Vai tomar a Bahamute. Vamos lá. Vai tomar a Bahamute. Vamos lá. Vai salvar. Vamos lá. Meu Deus, é muito dano Eita porra Banish Caralho Mano Ele baniu meu summon Que babacão, cara Beleza, já que eu não posso usar summon Eu vou buffar os personagens Cara, ele baniu o barrado Que da mãe, velho Droga, vou ter que usar Soft Grip Mara agora Eu vou dar shell em geral Que aumenta a resistência mágica A melhor coisa que eu faço Tá reitindo a Yuna Continuar atacando Eu vou buffar Essa luta tá demorando Cadê? Vou procurar o Tidus Pronto Nossa Vou buffar race De novo De Sepulzão Pachéu em geral Procurar gerar um pouquinho Sério? What the fuck? Mano 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 Matou, cara Não deu tempo Cara Ah, de novo De novo De novo Como que ele consegue atacar tantas vezes, cara? Isso não faz sentido Não acredito nisso Ele vai atacar de novo Olha isso, cara Isso tudo pra me impedir de atacar Ele matou um personagem E tá atacando eternamente Acho que o certo aqui é colocar A Lulu Pra dar dano nele Será que o Water Será que o Water Dá bastante dano? Vamos ver Ah, mata Beleza, o Water Mata o bicho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera Impossível vencer esse cara É impossível Beleza Acabou Acabou a luta Cara, o que que tá acontecendo? Vamos pular aqui Não dá pra pular O jogo não deixa pular Bora lá Não acredito nisso Não acredito nisso, cara Vamos falar com ele pra ganhar buff É bom Eu só vou Defesa mágica aumentou Na real, vou buffar a Rache aqui Da puta Olha isso, cara Pega a poxa Vou dar no Frost Em geral Se ele castar gelo Se ele castar gelo A gente tá imune Dá Rache pra você bater E o Trovão Que ele dá puta Meu Deus do céu Que jogo babaca Qual arma eu tô equipada Com Kimari Eu não sei Qual que é melhor Sinceramente Continuar com essa daqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara, ele tem muita vida Cara Ah, o Titus dá bastante dano nele Desesperado Que ataque é esse? Nossa, nunca tinha visto esse ataque Tá, eu vou tirar Tá, eu vou tirar o O Kimari Vou colocar a Lulu Porque ela dá muito dano Será que Bio pega nele? Ele tecnicamente é um zumbi Olha Acho que pegou Pegou Deus do céu Não dá Não dá Não dá Tão Não dá O Cara Você está Vou cystá Para não morrer Eu vou gastar Não dá e aí e aí e aí e como é que ele não mate ainda e aí e aí e aí e aí e matar esse bicho e aí e aí opa lulu desviou a lulu é muito boa mano acho que vou ter que me curar aqui se eu não me curar eu morro e aí e aí eu vou usar item aqui agora está a ponto pra cura humm deixa eu curar e manter-se topado de novo ele ficou ela de novo vamos lá soft não ele mata ela um e 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 não acredito nisso cara caralho hit kill e ela tava cura ele castou cura e 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 eu vou castar eu vou castar shell mano e 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 Tiel no Tidus também Ai, que loucura Vou bater só nele agora Nossa Boa Tem um pouquinho se mudando Esse Flair aí Vou dar Null Glazer Imune a Fogo Se ele castar essa merda, ninguém morre Farrei Ximin Rebufar, né? Procura Geral Desesperado Usou a habilidade Vou tacar o Bahamute nele Dessa vez eu vou usar o especial assim que eu chegar Talvez ele não consiga matar Aê, Mega Flare Matei Caramba, mano We escaped with our skins intact, but Yuna lost something I could already tell Her faith was shaken Yevon had betrayed her I felt like I should do Or say something Anything But nothing came I was just as lost as she was And then Hi, Uma Well? We're all clear We will have to avoid Bevel In the future Yuna Said you wanted to be alone Of course Must be tough for you I wonder what Yune will do, huh? That's what you want Well If Yune really wants to I guess I shouldn't stop That's what I think I don't know what you want to do I don't know what you want to do Beleza? Beleza? Então Falou! I don't know what you want to do 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 I don't know what you want to do